Senhoras e senhores, acabamos de comprar um carro É... É muito adulto isso É a primeira vez que a gente compra um carro depois de casados, né? É a primeira vez que eu compro um carro novo Eu nunca comprei um carro novo Deixa eu adiantar pra você, Nilce Nem meu pai, nunca ninguém da minha família comprou um carro novo Nilce, deixa eu te falar uma coisa pra você A gente não comprou o carro, a gente fez um leasing Tem um economista no carro que falou pra gente que era a melhor coisa Aqui no Canadá Briga com ele Você paga tipo, na verdade você tá alugando o carro Só que no final de 4 anos a gente pode decidir Se a gente quer devolver o carro Ou pagar o resto do valor dele Pra ficar com ele de fato E no financeiro a gente vai falar sobre a diferença entre Comprar ou financiar, barra fazer um leasing Num carro, pra gente falar porque que é melhor financeiramente Um ou outro e também melhor Subjetivamente ou psicologicamente também Um ou outro, a gente vai falar sobre isso também Eu tô dirigindo, não sei se vocês estão reparando Eu tô dirigindo sem me preocupar com shoulder checks Olhando as coisas no retrovisor como devem ser Aqui gente, no carro Sem dar certo A gente achou que a gente fosse sair de lá com o carro A gente foi pesquisar, a gente tinha uma ideia O Luiz cismou que a gente tinha que comprar um BMW Aí levou a gente pra ver o tal do BMW X3 Gente, assim, a gente não foi bem tratado lá não O povo olhou pra gente, sabe aquela coisa de... Não foi? Imigrante, esse povo imigrante, eles não trataram a gente bem Ele tava certo, realmente eu não ia comprar o carro dele pra quem era preso não Talvez se ele fosse mais gentil e mostrasse os benefícios do carro e tudo mais... Eu ia continuar sem comprar, que é o dobro do que a gente comprou Mas na hora que ele tratou mal o leão eu falei Eu não quero esse carro, não quero esse carro Não é por conta do preço não Eu vim aqui pra comprar o Hive 4 da Toyota A gente foi ver o tal do Hive 4 híbrido Só que tem um problema, tá tendo essa crise aí de processadores Que não tá tendo chip pra carro e coisa do tipo Então realmente tá difícil comprar um carro novo Prazo de entrega era de 2 a 6 meses É, a gente foi na Hyundai O carro do Luiz é da Hyundai? É A gente perguntou, e aí, qual que é a sua experiência com carro? Ele tem um Santa Fé e ele gosta do carro E a concessionária fica no lugar que é uma concessionaria do lado da outra Tem uma cidade de concessionárias aqui, você vai e tem todas no lugar só É uma maravilha pra quem quiser pesquisar carro Você vê tudo em um dia Rapidão Não, você chegar lá depois do almoço A gente passou por 3 concessionárias em 1 hora e meia Só que a gente foi na última fechando Então assim, não deu pra gente barganhar muito Afinal a gente conseguiu desconto Mas quem conseguiu esse pouco desconto fui eu 425 dólares Ultra respeitável o desconto que eu consegui, beleza? Porque eu notei na hora que o cara tava falando de negociar Não era do preço, porque o preço é tabelado Era o mesmo preço que eu tinha visto na internet em casa Mas eu vi que as taxas não estavam lá inclusas Então a taxa é o ponto de negociação Eu fui na taxa Se eu tivesse mais tempo pra negociar Eu saia de lá com todas as taxas isentas Um desconto em cima do carro E uma massagem nas costas de graça ainda A gente conseguiu um descontinho michuruca no carro Mas você pode conseguir um descontão pra aprender inglês com Cambly São 60% off nos planos anuais de Cambly e de Cambly Kids Eu nunca vi um desconto tão bom nessa plataforma gente, é sério A gente fala sobre Cambly aqui há algum tempo Inclusive a gente já mostrou até a News fazendo aula Cambly é uma plataforma digital que te coloca em contato com professores nativos da língua inglesa no mundo inteiro E que te permite aprender do seu jeito Você pode escolher o seu ritmo, as áreas de interesse pra desenvolver a sua fluência O sotaque do professor, fazer os seus próprios horários E ainda pode usar o que você tiver na mão, celular, tablet e computador Com o nosso código CAC60 você tem até o dia 5 de julho pra poder aproveitar esse descontão no plano anual E também ganhar uma aula grátis Gente, 60% eles não deram nem na Black Friday A hora é agora Aproveita essa chance, não vai perder essa oportunidade Aproveita igual a gente aproveitou o momento pra comprar o nosso carrinho E o carro que a gente escolheu foi o Tucson Tucson 2022, essa belezinha aqui Ele é híbrido Vão lançar o modelo elétrico desse aqui também, mas não chegou ainda Então a gente pegou um híbrido A gente tem a intenção de comprar um elétrico no futuro Mas a gente vai esperar a rede elétrica aqui da região de British Columbia onde a gente mora Dar uma amadurecida Se você morar no centrão, tem como você carregar seu carro sem problema Já a gente que mora mais afastado E se você quiser fazer alguma coisa pra fora da região metropolitana fica mais complicado Então a gente pegou um híbrido porque a gente quer um carro que polua o menos possível Sim Que dá pra gente ter agora Tem Android carro, tem o da Apple e tem o do Android A gente tá usando do Android E a Nilce desligou o bluetooth do celular dela e não tá aparecendo ali Aí aqui ó, a gente tem o teto solar Que vai deixar de ser solar agora Vai passar a ser solar de novo Carregador sem fio aqui Mas só pra um né Foi já E tem mais duas coisas ali também de USB ali embaixo pra poder carregar Tem USB aqui também pras visitas Tem um treco aqui pra você guardar coisa pra guardar tipo sua máscara Boa Lio Né? Ele tem controle de cruzeiro também Tem tudo gente Mas o Leon vai mostrar pra vocês direitinho Aqui carro é muito barato comparar tipo assim Sério A gente pegou um carro assim, o luxo Que é um abaixo do melhor que dá pra ter A gente pegou um abaixo E a gente não deu nada de entrada Nada, zero A parcela que a gente tá pagando por mês 42 horas de trabalho com salário mínimo aqui no Canadá Se você recebe salário mínimo Em menos de seis dias você paga isso daqui A gente tem que comprar um 4x4 Porque a gente mora num lugar de difícil acesso na neve Se nevar, carro de passeio não entra Então a gente precisava de um SUV assim Um carrinho um pouco mais alto E com tração nas quatro Esse daqui eu acho que é o mais compacto que dá pra gente ter com essas características Que não é carro assim de luxo Não é uma Mercedes Se der zica de neve igual já teve aqui A gente já teve gente que ficou com o carro agarrado tentando chegar na nossa casa Esse é quem resolve Esse é a gente espera Aí a gente comprou esse carro Mas assim O preço Dada a realidade aqui do Canadá Do salário Da renda da galera É ridiculamente baixo No Brasil além de ser mais caro o preço nominal O salário da galera ainda é muito menor Aí tipo se a gente tá feliz com o carro Vão pegar o carro Só tem que sentar ali e fechar o seguro Beleza Deve ser um tanto aí que todo mundo paga Não Soco na barriga Soco na barriga Soco na barriga Só isso E assim E a gente nem escolheu o melhor seguro não A gente pegou o seguro mais barato que a gente podia Nesse caso aqui Você vai pagar prêmio de quanto? Com o máximo de prêmio que tem pra eu pagar Pra baratear isso É tanto Então é isso que eu quero Se a gente continuar pagando esse valor de seguro Eu não sei se tem um jeito de a gente baixar Tem que ter jeito Não é possível A gente vai pagar mais a metade do valor do carro de seguro Não, não Eu não fazia isso E eu pagava se o carro estragasse Porque mais da metade A não ser que dê PT no carro O resto é conserta Com metade do valor dele Não é possível E o seguro é obrigatório Não tem escolha Você só sai de lá com o carro Depois de passar pelo seguro Você tem que fazer aposta na concessionária Gente, eu tô assim Eu tô chocado Eu tô chocado com o preço seguro Claro que a gente sabia que a gente ia pagar o seguro Mas eu tinha noção pelos outros Foi mais caro, gente Do que a gente imaginava Muito mais caro Olharam pra minha cara e falaram Você não sabe dirigir Será que foi isso, meu bem? Ó, e ele tem Isso aqui que legal, ó Ele tem um botão aqui Pra você ligar pro guincho Ele tá conectado no seu smartphone Você clica aqui e ele chama o guincho pra você Não, não Não chama o guincho não Não, eu só peguei o carro Ah tá Ok, pode ir? Assim, eu vou reclamar de um treco agora E já vou me arrepender da minha reclamação Pra sair com o carro de lá A gente ficou o dia inteiro Porque a gente tem que passar por vários setores A gente ficou lá quatro horas e meia É um absurdo Mas aí eu lembrei Quando minha mãe comprou a Paraty dela no Brasil Cês não tão entendendo A gente reclama que ficou lá quatro horas, quatro horas e meia Mas você sai de lá com o seu financiamento Os dois seguros que cê precisa E cê sai de lá com o carro emplacado Não tem que fazer emplacamento Não tem que ir em Detran depois Eu não tenho que ir em absolutamente nenhuma repartição pública Pra poder resolver qualquer coisa do carro Cê sai da concessionária com ele PRONTO Pode ir? Cês tem câmera demais Agora a gente tem no carro É bem diferente dirigir, viu? É bem diferente do carro do Luiz É bem diferente de qualquer coisa que eu tenho dirigida E eu estou contra a mão Pra nós vamos, Leon Agora a gente pode ir pra qualquer lugar A gente foi pro Ikea Pra quê? Pra nada Leon Não, 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 não vamos levar a Leona Leon Meu bem, ele até parece com você Olha essa cara triste Olha o que parece com você Nossa, meu... Não, meu bem A gente tem que fazer pelo menos uma foto na Ikea Na verdade a ida ao Ikea foi uma coisa simbólica e emblemática Por quê? Quando a gente mudou pra cá E tem vídeo disso no canal Há cinco anos atrás A gente não tinha carro A gente não tinha noção A gente foi buscar os utensílios e as coisas da casa no Ikea Tava chovendo Era dezembro Tava frio Muito frio A gente foi naquele lá porque tem uma estação de trem Que é a última Perto do Ikea Quando eu digo perto É que você tem que andar tipo Acho que era um quilômetro e meio pra chegar Quilômetro e meio No frio de dezembro No Canadá os dois maturos Compramos as coisas Falando A gente consegue carregar? Eu acho que sim Panela Vão pedir um taxi Não A estação é ali É ali Foi uma tragédia Aí a gente falou Bom, agora que temos carro Vamos nos vingar Daquele dia Ó, eu quero deixar uma dica aí pra todo mundo Eu comprei pilha no Ikea É a mesma Que aquela mega cara Que a Panasonic faz É a mesma célula Só que eles vendem pro Ikea E o Ikea vende mais barato Fica a dica E a vantagem de ter carro, Leon É que a gente pode vir Os nossos restaurantes favoritos E agora a gente vai aproveitar a vida Não é meu bem? Eu já to aproveitando Você que ta filmando de boa Não meu bem, pede like Pede pra eles se inscreverem no canal Espero mesmo Pede pra eles darem comentário Joinha, curtir, viralizar o vídeo É, fala Divulga pra todo mundo E deixa um pouco pra mim Que nós estamos dividindo Amém